Em 2011, em diversas partes do mundo, multidões levaram às ruas o desejo de construir novos caminhos para a democracia. E foi também em 2011 que o Rio Grande do Sul, terra do orçamento participativo e do Fórum Social Mundial, deu início a uma experiência pioneira de participação cidadã, o Gabinete Digital. Um espaço permanente de diálogo e debate direto entre o governo e a sociedade através da internet, que integra o sistema estadual de participação do Estado do Rio Grande do Sul. Esse Gabinete Digital que foi criado pelo governador é super democrático, né? E a população tem que participar, tem que vir, tem que tomar atitude, tem que colocar suas ideias em prática. Através do Gabinete Digital, o Rio Grande do Sul promoveu em 2012 a maior consulta pública digital já realizada no Brasil. Atividades presenciais complementam a mobilização feita via internet e a sociedade tem espaço para apresentar suas propostas. Audiências públicas transmitidas pela internet são realizadas com participação aberta pela rede, abordando temas de grande interesse da cidadania. É preciso usar a rede para ampliar a discussão. A rede é uma esfera pública à disposição de todos e é fundamental que os governos também saibam usar. A população também pode fiscalizar obras e ações estratégicas do governo pela internet. O Gabinete Digital nasce da disposição em tornar o poder público mais democrático, acessível e transparente. Grupos sociais, organizados ou não, têm a oportunidade de pautar diretamente a ação do governo estadual. Em pouco tempo, prêmios nacionais e internacionais reconhecem o pioneirismo da experiência gaúcha, que consolida-se como um dos mais importantes projetos de governo aberto no mundo. Em 2012, o Banco Mundial concede o prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards ao governo gaúcho pelo Gabinete Digital. E em 2013, a revista britânica The Economist o relaciona entre as mais bem-sucedidas experiências de uso da internet para aproximar o poder público da cidadania. É o governo do Rio Grande do Sul contribuindo com a renovação da democracia no século XXI. Gabinete Digital. Democracia em rede.